É mais um hit do Eriquim, Lobby no Sigilo, Chame-me 3 Jurava que não entregava o meu coração, era só cama Espalhei na cidade que a gente era um passatempo, não fica só transar E pra quem não quer nada sério, tá ficando sério, tá tendo ciúme Eu minto muito mal, a gente já é um casal, mas não assume Em off é I love, na rua é conhecido, ninguém imagina o que a gente faz escondido I love no sigilo, I love no sigilo, ninguém imagina o que a gente faz escondido No off é I love, na rua é conhecido, ninguém imagina o que a gente faz escondido I love no sigilo, I love no sigilo, ninguém imagina o que a gente faz no sigilo Mais um sol com a qualidade, Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói, o rei dos paredóis Jurava que não entregava o meu coração, era só cama Espalhei na cidade que a gente era um passatempo, não fica só transar E pra quem não quer nada sério, tá ficando sério, tá tendo ciúme Eu minto muito mal, a gente já é um casal, mas não assume Em off é I love, na rua é conhecido, ninguém imagina o que a gente faz escondido I love no sigilo, I love no sigilo, ninguém imagina o que a gente faz escondido Em off é I love, na rua é conhecido, ninguém imagina o que a gente faz escondido I love no sigilo, I love no sigilo, ninguém imagina o que a gente faz escondido Em off é I love, na rua é conhecido, ninguém imagina o que a gente faz escondido I love no sigilo, I love no sigilo, ninguém imagina o que a gente faz escondido Quem off é I love, na rua é conhecido Ninguém imagina o que a gente faz de escondido I love no sigilo, I love no sigilo Ninguém imagina o que a gente faz de escondido Respeita o repertório Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto E agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso E quando eu não te responder E quando eu só falar tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder E quando eu só falar tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Todo mundo tem um amor Que quando chega e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum completo Uma história que parou pela metade Imagina o resto Tem saudade que toma, que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no ato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira E saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no ato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Mas tempo resiste na vida inteira Vai ser amor mesmo Não tanto que waterfallista Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Respeita comigo Veja um amor E toda noite é assim Um copo de cerveja pra ser a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me entender O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões Respeito o repertório E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfrear a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem pra dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Espeita 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 Atualizou de novo, viu? Série que é ao vivo! Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda desse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando Direct sem parar Cê terminou ou foi? Cê solteirou ou foi? Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar E se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda desse celular Amor, tu vai rodar Suas amigas tão mandando Direct sem parar Você terminou Foi Você solteiro Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar E se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Já tem fila pra beijar no teu lugar Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente bate louco na cidade e tá morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já adorrei batons pela ansiedade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, e a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Dez da manhã, uma dor de cabeça da porra Cabelo na minha cara, meu braço dormente Que mina é essa na minha cama? Na boca o gosto de bebida destilada No braço uma pulseira de balada Na pele a prova de uma transa bem dada Mais um coração nada Mais um coração nada Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso Na boca o gosto de bebida destilada No braço uma pulseira de balada No braço uma pulseira de balada A pele a prova de uma transa bem dada Mais um coração nada Mais um coração nada Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Tô de boca em boca, tô virando um vício E você tem culpa nisso E você tem culpa nisso E o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me chucando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de gafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me guiou assim E os alofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito Sou verano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto E sei que cê me entende bem Marília leu a gostosa Posso te ligar meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são os outros Cê tá fudido, vamos fazer amor Cantar no sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau